O Jaú 2 perdeu o mastro E eles passam em L Aqui é Toro, câmbio Aqui é Toro, aguardando vocês na chegada É o primeiro Dia 29 de setembro de 2018 Chegou a hora de soltar as amarras Recolher as defensas E largar na 30ª Regata Internacional Recife Fernando de Noronha A tripulação do nosso veleiro O veleiro Toro É bastante eclética Esse ano entraram na equipe Rodrigo Carvalho, Eduardo José Rosa E o estilista Ronaldo Fraga Que desenhou as nossas Conecas, os uniformes E o Prato da Boa Lembrança Desatracar o barco do Cabanga É bem mais difícil do que se imagina Ver as nossas famílias Acenando do pier E tentando fingir tranquilidade Enquanto a lágrima dos nossos filhos Se torna inevitáveis Faz amolecer até os corações Mais endurecidos Faz amolecer até os corações Colocamos a proa do barco na direção de Noronha. A bússola marca 65 graus. O Recife vai ficando para trás, assim como o sinal de internet. O sol também vai se pôr. A ansiedade da largada já passou. Não avistamos mais terra. E agora só voltaremos a vê-la daqui a umas 30 horas. Nesse momento, é hora de descobrir quem vai enjoar nesse barco. Ninguém consegue fingir estar bem depois de 7 horas navegando em mar aberto. Muitos tomaram remédio para evitar o enjoo. E ninguém passou mal. É um fato raro, especialmente as condições climáticas que enfrentamos esse ano. Muitos tomaram remédio. 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 A madrugada chega, divido o meu turno com o Capitão Jerry, que conhece como poucos sobre vela, mar e pescaria. Passamos a noite lembrando de alguns velejadores que queriam estar presentes nessa edição da Refema, mas por um motivo ou por outro não participaram. Foi o caso do Adriano e da Aline, do canal do Youtube Hashtag Sal, que vivem a bordo do seu veleiro balanço. Eles fizeram o mais belo documentário já produzido da história da Refema, mas nunca tiveram oportunidade de participar dela. Outra ausência sentida foi o desfalque na tripulação do Zenit, um veleiro de 45 pés e projeto único no mundo, onde moram o Gustavo, a Paloma e a pequena Catarina. As duas últimas, mãe e filha, tiveram que ficar em São Paulo. Eles também tem um canal no Youtube, chamado Vida Vela, onde costumam compartilhar suas experiências no barco. Aqui, o que elas brightnessem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.